GOL DO FLAMENTO! O CONTRA-ATAQUE DE ALMANAC! Desde o início pra você! Bruno Henrique, Gabigol, Jordi Arrascaeta O maestro foi conduzido Andrega se recebeu E mandou pro fundo da rede! Sabe de quem? Andréas Pereira Andréas Pereira é o nome da emoção Em 10 toques o Flamengo destruiu Andréas faz o seu destino garoto 3 pro Flamengo